Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área? Tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Não acho que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são 3 conteúdos por dia, pelo menos, tá? Todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, de manhã, de tarde e de noite, geralmente 7, 12 e 18 horas. Hoje como tem jogo, tá na live depois do apito, após a partida, por volta de 23 horas e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral. Galera, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje já é sobre esse jogo contra a equipe do Fortaleza que vai ser transmitido pelo PME e também pela TNT Esportes. Nessa partida, podemos ter algumas novidades. Se não na equipe estular, ao menos no banco de reservas. Porque Luizão, recém-contratado, chegou aí da Ucrânia, já saiu no BID, treinou normalmente ao longo da semana e está relacionado para a partida. Inclusive, divulgou lá a card mostrando que vai estar nesse jogo. Outro que também fez a sua postagem lá e deu a entender que será, pelo menos, banco nessa partida é o meio-campista, o volante Ranieri, que se destacou muito diante do Grêmio, oito desarmes e acabou não sendo relacionado para a partida contra o Fluminense. Treinou novamente ao longo da semana, junto a Dabo e a sua comissão técnica e foi relacionado para essa partida. Agora fica a dúvida aí para saber quem é que vai ficar de fora, né? Porque o banco estava bem cheio contra o Fluminense sem a presença dele. Então, alguém vai rodar. Vamos aguardar para ver quem é que vai rodar. Outra novidade do treino foi a presença do nosso querido Indio Ramírez dentre os atletas que fizeram atividade ali coletiva. Ele ainda está no processo de transição, ele não vai voltar já de imediato na próxima semana e tudo mais, mas ele já está começando a trabalhar com o novo treinador, com a sua comissão técnica, entendendo algumas ideias de jogo, tocando mais na bola, participando da atividade, tendo essa atividade de um pouco mais de impacto para ver como é que ele vai se sair. Além dele, Tony Anderson e Ronaldo, que também estavam nesse processo de transição física, também participaram da atividade. Beleza? Galera, agora a grande novidade dessa partida deve ser o Gura da Liga. O centroavante deve ganhar, ao que tudo indica, a sua primeira oportunidade como titular da equipe por conta da suspensão de Gilberto, por conta do terceiro cartão amarelo levado por ele diante da equipe do Fluminense. Irona Ega falou ontem para a imprensa e respondeu alguns questionamentos sobre a sua forma física, o seu trabalho aí no dia a dia e essa oportunidade como titular, além do momento do Bahia. Veja o que disse o atacante colombiano. Entrevista com o atacante Hugo Rodaliga. Hugo, tem uma pergunta conjunta aqui, muita gente perguntou isso. Marinho Júnior, Manoel Petitinga, Pedro Léo, Reginaldo Lima, Douglas Santana, Marcelo Muniz, Lucas César, Vinícius Serqueira, Del Machado, Janaína Souza, Alexandre Andrade e Décio Góes. Como você está fisicamente e qual a sua expectativa para essa possível estreia como titular no Bahia? Fisicamente, agora estou bem. Agora estou bem. Tenho muito tempo trabalhando forte. Dia a dia aqui estou esperando a oportunidade para poder jogar um pouco mais e ajudar, tentar ajudar a equipa. Agora estamos passando um momento um pouco difícil, mas a gente tem que compreender que aqui estamos tentando fazer tudo para melhorar e para ganhar três pontos importantes agora contra a Fortaleza. João Luiz pergunta como você avalia a sua adaptação ao futebol brasileiro e se você encontra apto a jogar 90 minutos? O futebol brasileiro é o melhor futebol da Sudamérica. Não tenho nenhuma dúvida. Tem muito bons jogadores. Agora estou tentando fazer uma adaptação rápida. Quero jogar, quero ter mais confiança para poder encontrar o meu melhor momento. e depois, na outra pergunta, estou apto. Estou apto para jogar, agora trabalhei fisicamente muito forte e me sinto preparado. Jota Azul pergunta, você trouxe uma expectativa positiva para o torcedor, mas porque acha que ainda não apresentou o seu bom futebol? A expectativa sempre vai ficar aí. Sempre vai ficar por minha carreira, por meu nome, por meus anos, são 36 anos. Tenho que encontrar, ajudar o equipe para isso que estou aqui. E agora só preciso compenetrar com os companheiros e jogar da melhor maneira para encontrar o meu melhor momento. Alfredo Noronha, Simval Anjos e Matheus Loyola. Nos últimos dias, você se aproximou muito da torcida através das redes sociais. Numa semana que provavelmente você será titular. Você acha que sábado será uma chance de mostrar seu futebol e cair nas graças da Nação Tricolor? E mesmo sem estar na arquibancada, o torcedor pode ajudar nesse momento? O mais importante é ficar todos juntos. Isso é o mais importante para mim, para mim como jogador do Bahia, a torcida do Bahia, os diretivos, a parte administrativa. Eu falei, estou no Twitter, eu falei para ficar todos juntos, para estar mais positivos. Eu não conheço 100% a torcida do Bahia, mas eu falei com o Ramires, falei com o Gilberto, falei com muitos jogadores e eles falaram muito bom para mim, de que é uma torcida fantástica que está todo o tempo com o equipo, mas agora precisamos ganhar para que eles fiquem mais tranquilos. Então, agora estamos trabalhando para isso e eu vou tentar ajudar. Se o novo técnico vai dar-me a oportunidade para jogar no once titular, vou tentar ajudar o equipo. Ulisses Gama, ele fez até uma pergunta um pouco parecida, mas durante a semana você usou as redes sociais para pedir união e apoio. Por outro lado, o torcedor pede respostas em campo com resultados. Você consegue ver o grupo pronto para acabar com esse jejum? Bom, o torcedor tem muita razão, porque os jogadores temos que falar no campo. As redes sociais e todas essas coisas de tecnologia é bom, é importante para comunicar com a vida, os torcedores, tudo isso. Mas o jogador tem que falar no campo. Agora eu estou preparado para jogar e vou tentar fazer o melhor. Antônio Neto pergunta se você pudesse apontar três mudanças no Bahia para você desempenhar seu melhor futebol. Quais seriam? Três mudanças? Para você melhorar seu futebol. Não, não. Eu só confio no trabalho. No trabalho diário. E estou trabalhando, estou tendo muita paciência. Estou tranquilo. Ficando concentrado. E penso que é o grande resultado. Trabalhar, depois no jogo vão vir os resultados. Alexandre Galvão pergunta, como tem sido a adaptação à Bahia e ao estilo de jogo proposto pelo técnico Diego Dabovi? Foi um pouco difícil para mim, porque o profe já tinha um estilo de jogo, tinha uma equipa compenetrada, já completa. E quando eu cheguei, não tinha muito tempo para falar com ele, para conhecer um pouco melhor. Mas eu intentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para fisicamente ficar bem. E foi lamentável que agora ele teve que ir embora. A última pergunta. Jorge Lucas e Gabriel Rodrigues. Eles perguntam, o Bahia apresenta problema na criatividade. A Baixamento de Goos explica. Quais de suas características podem te fazer ficar menos dependente do meio campo para finalizar? E acha que com a sua experiência você pode ajudar a resolver o problema? Eu estou tentando ficar fisicamente bem. Isso é o mais importante para mim. Agora me sinto 100%. Vou tentar estar à altura. E depois, acho que com os companheiros, Hemos trabalhado todos os dias para melhorar. E só pensamos em ganhar. Estamos positivos. E vou encontrar a minha forma de jogar, de compenetrar com os companheiros, e fazer um bom futebol e ganhar três pontos. Pessoal, antes de continuar, o nosso plantão que colou de hoje, com a última informação. Bom, se você ainda não baixou o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, o aplicativo da World Football, você está vacilando, cara. O primeiro link aí na descrição, você clicando nele, você já consegue baixar, e tem dados, estatísticas, informações do seu time do coração, da liga que você mais gosta. Você tem informações de FIFA 21, de cartola, transmissão gratuita da Bundesliga, vídeos, mercado de transferências, e várias outras coisas. Tudo isso em um só aplicativo. Na palma da sua mão. É só clicar no primeiro link na descrição e baixar já. Beleza? Última informação do nosso plantão que colou de hoje. Informação que vem diretamente da Argentina. Adriano Savalle, jornalista, que trabalha lá no Doble Amarilla, trouxe a informação que o atacante, meia, ponta e esquerda, Eugênio Isnaldo, deve chegar hoje a Salvador. Essa foi a informação do jornalista argentino que está apurando de perto a situação. Ele, inclusive, informou que Isnaldo passou por um período lá de teste na equipe do Elche, que fez algumas atividades, mas pelo fato dele ter um bom relacionamento com o Dabobo devido ao empresário, ao gente que é o mesmo, ele está vindo para o Bahia sem custos. Então, vamos ver aí se realmente o atleta vai chegar hoje. Vamos aguardar um anúncio que está mais próximo do que nunca. A informação foi dada em primeira mão pelo nosso querido Rafael Seixas, da Rádio Andaiá, que esteve presente ontem em live aqui no canal e confirmada por nós do Sou Mais Bahia. Beleza? Vamos aguardar aí para ver se realmente o atleta chega no dia de hoje, mas se não chegar hoje, em breve deve ser anunciada. A situação está bem encaminhada com o atacante argentino de 27 anos Eugênio Isnaldo, tá? Pessoal, é isso. Este foi o Plantanto Colô de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Mano Nordeste. E você? Abaixo. E você?